Faz brilho São Paulo, pra mim tá sempre bom Eu tô na rua de bobeto e moletom Ó mano, ainda bem que eu trouxe isso aqui, glutamina Então agora são nove e pouco da manhã Igual eu falei, não editei, mas fiquei acordado até mais de quatro horas da manhã O pessoal ficou tudo acordado, então eu tenho que dormir na sala Ninguém se importa Por causa do ronco do motor Mas deu certo que tipo, eu tô fazendo gargareirinhos com glutamina Cinco gramas toda hora, dez gramas e engolindo depois Minha garganta estabilizou, então não piorou Então acredito que se eu continuar hoje na mesma Amanhã ela já tá melhor Fiz as refeições tudo certinho Ontem, só que como eu tive muita coisa pra fazer à noite Acabou que sobrou duas à noite Então eu não dormi com tanta fome Hoje eu podia comer 200 de frango Mais uma panqueca zero Então hoje é o último dia de carbo zero Amanhã começa a carbar alto E dessa vez, o Rubens falou que quer fazer um teste Não vai ser zero sódio Então mano, sódio tem que ser zero sódio Juro, já fiquei mais feliz Glória a Deus Ele falou que eu vou poder colocar um pouquinho de sal no frango e tal Deixar o arroz sem nada Mas só de já ter um pouquinho de sal ali no frango Vai dar uma salvada Então vou ali em cima tomar meus manipulados Que eu tomo agora de manhã Vou garragar já glutamina Tomar minha creatina Creatina e glutamina Não quebra o jejum Então vou fazer isso Tomar os manipulados e tal Fazer o meu AIJ Meus primeiros cinco quilômetros e fui Só que já deu ruim, velho Porque ó Olha o tempo Tá chovendo, velho Não me diga Mas então vamos ver se como é de manhã O pessoal da Mansão Maromba é assim, velho Até cinco, seis horas da manhã Sete horas Tá todo mundo acordado Então como agora não deve ter ninguém acordado A Mansão Maromba tá ali, ó Tá vendo? Ali a bandeirinha dos piratas Então eu vou lá E vou fazer o card na esteira Mano, eu apostaria quase que qualquer coisa Que não tem ninguém na esteira lá agora Então fui Veio, 11 graus Qual que é a ideia aí, mano? O que que o pessoal veio fazer aqui? Que rapaziada? A gente vai montar a tenda aí, né? Fiquei sabendo que vai ter até protam, mano Pra lá vai ter protam, velho Te mandei lá as instruções A gente vai se depilar Se depilar, pode parecer todo peludão Todo carcomido Mas isso aí, velho Igual eu falei É pra você ter ideia Eu vim aqui pra fazer o card Não tinha ninguém É bom que vocês conseguem ter noção De como é que são as coisas Então eu entrei pela garagem Passa dentro do escritóriozinho Aqui que é o depósito, né? O estoque da loja Shape Inexplicável.com.br E você dá a volta aqui por trás Falei que não ia ter ninguém, mano Então aqui, ó Aqui que é a academia Você quer ver só pra vocês Muitas vezes vocês não tem noção De como que é, né? A mansão Maranhoto Eu entrei pela garagem Fui reto, virei à direita Peguei o bequinho E cai aqui na academia Igual eu falei Vou fazer meu card aqui de bolsa Tem uma esteira, tá vendo? E, ó Tem uma coisa, cara Como aqui eu tô produzindo conteúdo E como é que eu tô Não consegue, né? E como é que eu tô produzindo conteúdo Pra vocês, pai? Olha, eu ando com fone E hoje eu lembrei, né? Então vai ser meu primeiro card com fone Tomara que o tempo passe rápido Tô com uma preguiça danada Só uma coisa, cara Esse aqui é zero, tá? Esse aqui é tipo um pré-treino, né? Tipo um energético, digamos assim Tipo um guaraná Tem um gostinho de guaraná Mas é tipo um suco E ele é zero carbo, tá vendo? Eu sei que eu tomei cafeína já da Growth Mas isso aqui eu posso tomar Querendo ou não é mais 500ml de líquido aí Que vai ajudar, né? E pra vocês terem noção de tempo É... Hoje é sexta-feira Hoje é o último dia de zero carbo Amanhã começa a carbar Vem, graças a Deus Então vou fazer aqui meu carbozinho Vou tomando isso aqui Porque aí já vai dar 500ml mais de 800ml 1,3 litro de água hoje Igual eu falei, ontem foi suave demais a água Tô começando a ficar inteligente Que quem me acompanha, né, velho? Desde mais tempo Ele sabe que a minha maior burrice É sempre não beber água o suficiente E aí, chega a noite Tem água demais pra beber O que acontece? Não sei! Levanto 10 vezes a noite Pra ir no banheiro minchar Não... Porque... Você é burro, cara Que é zero carbo Igual eu já falei Tem uma faixa, tá? Pra ficar informativo também Vou até falar isso com vocês Que estão aqui Que é o seguinte Qual que é a faixa? De 0 a 0,5 grama por quilo É considerado zero carbo O que é isso? Se eu peso 100 quilos De 0 até 50 gramas É zero carbo A pessoa pesa 80 quilos De 0 a 40 gramas De carboidrato Do macronutriente no dia Total É considerado zero carbo O que é baixo carbo? Baixo carbo É de 0,5 até 1,5 grama por quilo Então, ou seja De 50 até 150 gramas De carboidrato por dia Pra mim que peso 100 quilos É considerado baixo carbo De 1,5 até 2,5 É considerado carbo médio Ou seja De 150 até 250 gramas De carboidrato pra mim Seria carbo médio E de 2,5 até 4 gramas por quilo Ou seja Que daria pra mim no caso 250 a 400 gramas Seria carbo alto, tá? Acima de 4 gramas por quilo De carboidrato por dia Já é considerado carbo muito alto São os dias de high carb Se você estivesse na dieta de secar Que já é considerado um refit e tal Ou então Se você estiver no bulking Por exemplo Pode ter certeza Que com certeza Vai dar nessa faixa aí De 4 gramas por quilo pra cima Tá vendo? Então quando eu tô sozinho Tô na paz Que eu consigo Trazer informação relevante pra vocês Não esquece disso E vou fazer aqui mesmo uma hora Daqui a pouco eu volto Aí cara, ó 53 minutos 4,5 Se eu fizesse a velocidade 5 Demoraria uma hora certinho Mas eu aumentei um pouquinho aqui Então eu vou acabar Com mais ou menos 58 minutos Igual eu falei Tô de fone O tempo passou mais rápido E hoje eu vou fazer pela primeira vez A receita Da mãe do Toguro Da dona Amélia Acessorado pela Simone Que é a prima do Toguro Ontem ela fez Eu só vi Mas hoje eu mesmo vou fazer o frango Cara, ficou bom pra caralho Eu comi ele o dia inteiro Eu e o Lelys Então hoje saindo daqui Vou na venda Comprar 2kg de frango Que aí eu já faço pra mim Pro Lelys Vou até perguntar ao Lelys O que ele tá achando de mim Porque na casa do Rubens Eu reclamava pra caralho Foi minha primeira preparação Em novembro do ano passado Pra quem não sabe Eu já competi Quem tá chegando agora no canal Não tive um resultado bacana Mas é a primeira vez Então a primeira vez é assim Dificilmente você vai ver Uma pessoa subindo bem mesmo Topzera da Bahia Primeira vez A não ser que o cara Tem a genética do Ramon Do Acre O Ramondino A gente aprende muita coisa Então eu vou perguntar pro Lelys O que ele tá achando de mim Porque ele viu reclamando Mano eu tava na casa do Rubens Eu e o Lelys Tava comendo tipo assim Umas 12 gelatinas Zero por dia E aqui eu não tô fazendo nada disso Entendeu? Tô comendo de boa Fazendo o que eu tenho que fazer Tem alguma evolução Né? Questão de mentalidade Porque quando eu fiz O meu 50 dias eu fiz sozinho Então eu poderia tá mentindo Pra vocês aqui Falando que eu fiz 100% E não ter feito Entendeu? Aí eu quero ver A opinião do Lelys Sincera Vou pedir pra ele ser sincero E vamos ver o que ele vai achar Então mano 11 graus aqui em São Paulo É por isso que eu tô com esse frio Então velho Não é topo Tá friozinho Eu já fiz meu cardio Tô passando mal de frio Pera aí velho Que não tá focando em você Deixa eu achar Agora ficou imagem top Mas aqui Queria te fazer uma pergunta sincera Tipo na moral mesmo Você acabou de acordar A gente não teve contato nenhum hoje Sim Eu queria só te perguntar velho Porque eu fiz meus 50 dias E eu falo O meu 50 dias eu fiz 100% Mas eu não tenho testemunho Você ficou bem? Sim Mas tipo assim O resultado deu pra mostrar Pelo que eu tava antes e depois Deu pra ver que realmente Alguma coisa eu fiz Mas eu te vi uma semana depois Você tava Grande né Tava grande e seco Sim Mas aí Vou até colocar uma foto aqui Como é que eu fiquei cara Tipo uma semana depois A gente até assistiu olhando a foto A gente põe a foto E você já falou Caralho Eu tava inchado Eu tava bem Mas aí eu queria te perguntar Tipo assim Mas você conviveu comigo Novembro do ano passado Pra competir Já sei se você perguntar É Já imaginou Pode falar Mas aí O que você acha do meu comportamento De seguir dieta De fazer treino De fazer cardio Mano Melhorou 300% Porque você sempre reclama Mas tipo assim Hoje você reclama Da boca pra fora Tá ligado? Você fala assim Não posso comer não sei o que Mas você não vai e come Nossa Queria tá comendo carne Quantas gelatinas eu comia por dia lá? Mas não só você Eu também A gente tá comendo tipo assim Uns 20 gelatinas por dia no mínimo Sim Eu falei 14 Mas pode ver que nós dois falamos um número bem alto Nossa Tem gelatina Mais um doinho? Sim Você não vai enxergar a metaculha Se a sua mentalidade tá mudando Sim Então valeu Era só isso Queria saber se realmente era só impressão minha Ou se realmente dava pra perceber Eu acho que você perguntasse se ficou melhor Nos 50 dias ou na competição Ah não Eu fiquei melhor Tipo assim gente Na competição eu realmente fiquei um pouco mais seco Do que meus 50 dias Eu não tenho dúvida Mas Nos meus 50 dias Eu tava com um pouquinho mais De mais massa muscular Porque também já tinha passado alguns meses E outra coisa também É que Eu acho Igual eu falei Eu falei isso Quem me acompanha já sabe Eu acredito que eu errei também Na finalização pro campeonato Eu comi mais que eu deveria A mentalidade da gente vai mudando Então A gente melhorando Sem dó Eu vou fazer minha panqueca zero ali agora Aqui nem tem como fazer minhas guloseimas Que tem lá Que não tem morango pra colocar Mas tipo Eu tô fazendo panqueca com 4 claras 40 gramas de whey De maracujá E paixamento em cima E não tô colocando muito O Letra tá de prova Tô colocando só E sabe por que eu acho Que a gente tá levando Muito mais de boa também Porque na competição Competição a competição A gente fica Putz Se eu comer uma panqueca Até o Rubens falava Pra gente não comer Às vezes você come um negócio diferente Já vai dar um resultado diferente Aqui não Dá pra gente testar E sabe o que eu fazia lá também Que todo mundo via Mas eu despistava Aquelas porra Daqueles cappuccino Ah E eu não despistava No primeiro dia eu falei Esse cappuccino tem cabo Não é zero não Não sei o que Aí eu falei Você tá botando whey Aí o que eu fazia Eu tava tomando Três, quatro por dia Sabe o que você falava Nem lembro Mas é isso aí véi A gente vai melhorando Tá E certo também pra vocês Cara Às vezes você vai fazer a dieta Primeira vez Você vai se sentir um merda Porque você vai furar a dieta Você vai errar Mas isso é normal véi Com o tempo você vai melhorando Ontem eu recebi muito elogio Do Japamor Eu fui do Léo Araújo Nem sei se esse vídeo Vai tá no canal dele Não é na luz 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 Ainda mais pra mim Pra mim foi difícil pra caralho Por causa que Eu sempre fui muito criticado As minhas Quando a pessoa me elogiava Sempre era tipo Comparando eu comigo mesmo Agora as pessoas Já tão começando a elogiar Tipo o físico mesmo Entendeu Começando a realmente Ver alguns pontos fortes Que ninguém falava Entendeu Então isso é bom pra caramba E também serve pra vocês aí Então vou ali fazer minha panqueca Porque tu morre de fome É 11 horas da manhã? Nossa Eu tenho que fazer cardio ainda Vou comer Medir um pouco Deixa eu ir Mas eu falei uma coisa séria Com o Lélis também Tipo o Lélis no cutting Ele sofre menos que eu Fato Você faz menos cardio Você pode comer mais Você não vai me abrir Isso que eu sei que você falou É eu falei com ele Acabei de falar com ele agora Que é o que? Eu tô chateado aqui No cutting mano O Lélis pô Eu sofro O Lélis não Mas eu penso Igual o Rubens Só pra dar um exemplo Pra galera Como que você sofre Muito mais do que eu E como que a genética muda Hoje você tá a zero carbo Não pode comer nada Sim Hoje eu tenho que comer 250 gramas por refeição Vai dar um quilo e meio de arroz E já é o segundo dia com carbo Já é isso Ontem foi 150 gramas por refeição Seis vezes Que dá 200 gramas de carbo Aí hoje Já é 400 gramas E eu ainda tô zerado É Ou seja Eu comi 600 gramas E você não zerou dia nenhum Não zerei dia nenhum Tipo você comeu baixo É Mas zerar não Mas agora O que que ele vai sofrer? No off Sabe o que eu falei com ele? Você tá com uns pouco 89 e 88 quilos Até 95 quilos Mano Você vai ser o cara mais feliz do mundo Nossa Vai ser uma delícia Mas se você quiser evoluir seu físico Você vai ter que subir pro 98 99 Mano Não tem papo Eu tenho que ficar no mínimo de 100 102 quilos Nesse off Sim Não tem como Tá ligado? Mano E vocês não sabem Mas o Rubens Rubens tá querendo meter esse cara Em campeonato pro Mano Você é exclusividade do meu canal Porque você nunca falou isso Não falei não O Rubens quer colocar E eu acredito no seu potencial Eu vou acreditar Depois que eu ver o off Tá ligado? Sim Tipo assim Igual você falou Mano Eu não tinha nem pensado Nesse robô Mas você tem potencial Mano Eu falo isso na moral Tipo eu não falo mentira Sim Você tá ligado E agora O Gogo quando ele for ganhar massa Vai ter que comer de boa Suave Eu vou ter que comer tipo assim Até vomitar Até morrer Até morrer Mas é isso aí velho Vantagens e desvantagens Na hora que a gente tá na merda A gente só pensa no outro Tendo vantagem E aí na hora que ele tiver sofrer Eu vou tá de boa E aí vai velho Vou ali comer Que eu já falei pra caralho Ô velho E olha só Que a gente tem que resistir Aqui na casa do Toguro Esse biscoito Nesfit Que é gostoso Tipo a caralho Sucrilhos O Mano O Mano Quase me fez sair da dieta O que é que ele tava comendo Quando a gente chegou aqui de noite Pode falar a verdade Sucrilhos com Com o que? Com açúcar Com açúcar e leite Açúcar branco Ele ainda perguntou assim Mano Tem quanto tempo você não come açúcar Você falou o que? Eu não sei velho Acho que eu nunca A não ser que você comeu Na padaria Alguma coisa doce Dônex Não Mas aí sim Eu botar uma colher de açúcar Eu nem lembro Eu acho que eu nunca fiz isso Minha vida Só quando eu era criança Sim Desde que eu comecei a treinar O segredo Do shape inexplicável Até agora velho Eu tô falando 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 Ele tá ali A massa Pra eu terminar Vou bater agora Jogar na frigideira E tchau Tô subindo Pra manção Maramba O que que tá aqui Parado na frente Não sei se vocês sabem Mas que eu saiba Quem tem um Porsche azul É o Renato Cariani Então ele deve tá aqui Como é que ela promessa Aonda Cariani Ele dura Ei Não sei se eu não achar Que States Que nic Deixar Esse 女